Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje segunda-feira, dia de vídeo novo no canal Eu espero que esteja tudo bem com vocês E hoje eu vou falar sobre um assunto que está correndo muito no Facebook Está correndo muito nos blogs, nos sites Sobre um novo produto do cantor e compositor Thales Roberto Eu estive vendo essas notícias O vídeo que ele fez e posto no Facebook E eu procurei saber mais Sobre este tal novo produto que o Thales Roberto estará lançando Ou já lançou, eu não sei É sobre a nova bíblia que ele mesmo fez As primeiras páginas é da biografia dele Onde a bíblia se chama Bíblia de Estudos ID Que vocês conhecem, aquele ID e o 3 do Pai, Filho e Espírito Santo Graças a Deus Uma bíblia Uma bíblia que vai incentivar jovens a ler a palavra de Deus O quê? 110 reais para um incentivo Pensa comigo Se ele fez essa tal bíblia de estudos ID Para um incentivo de nós jovens Que estão na igreja Aqueles que estão se desviando Até mesmo aqueles que estão desviados Ou até mesmo aqueles que nunca foram Do nosso meio cristãos Ele quer incentivar Nós jovens Para uma leitura da palavra de Deus Glória a Deus por isso Porém, 110 reais Num incentivo É muita coisa, não é? Se ele quer incentivar jovens para ler Doe Se não quiser doar Faça por um preço Que você gastou Você gastou o quê? As primeiras páginas impressas Até mesmo a bíblia Custe aí uns 20, 30 No máximo 50 Só para não falar que foi de graça E também que não é esse absurdo De 110 reais Porque pensa comigo Se ele quer incentivar Um jovem a ler a palavra de Deus É porque as coisas não estão boas No nosso meio É que tendo ou não bíblia Os jovens não estão querendo ler a bíblia, certo? Se ele quer incentivar As pessoas já não lê Quando a bíblia é barata Até mesmo quando é doada Porque uma pessoa Agora vai ser incentivada A ler a bíblia Com a bíblia do Thales Será que a bíblia do Thales Tem uma coisa diferente Que a bíblia Que a gente conhece Não tem? Ou será que as pessoas Somente vão comprar a bíblia do Thales Porque tem a biografia dele No começo? Eu não estou aqui Fique bem claro Que eu não estou julgando o cantor Não estou julgando esse ato De ele fazer a bíblia Ele mesmo diz que Essa direção foi dada Pelo Espírito Santo Para ele fazer essa bíblia Não estou julgando esse ato Eu só estou dizendo aqui Um incentivo Bom Glória a Deus por isso Porém se ele já quer um incentivo Quer dizer que o jovem não lê E por que com 110 reais O jovem vai ter esse incentivo Se nem de graça O jovem lê E se Deus não está sendo o real motivo De uma leitura Do jovem Por que a bíblia do Thales teria? Então Essa é a minha opinião Essa direção do Espírito Santo Para uma bíblia Bom Glória a Deus por isso Só que 110 reais Thales Foi muito Não foi Para uma bíblia Que é de estudos Como uma bíblia pentecostal Tem Uma bíblia Thompson Tem Onde muitas bíblias tem Mas agora O Thales criou uma bíblia Só com Biografia dele A biografia dele É o testemunho dele É a vida dele Isso a gente encontra na internet Eu mesmo conheci o testemunho do Thales Via internet Youtube Achei Assisti E não gastei nada por isso E por que eu agora Que ele lança uma bíblia Com a biografia dele Essa simples diferença Numa bíblia E a capa também Que é diferente Mas o conteúdo é o mesmo O Deus é o mesmo Só mudou a biografia por 110 reais É um absurdo Eu não concordo por esse lado Criar uma bíblia Beleza É Incentivar jovens Beleza Mas 110 reais não dá Incentive jovens Doe bíblias Há caridades aí que precisam Há pessoas que precisam Pessoas que não tem condição Em pagar em 110 reais Numa bíblia De estudos Que a única diferença É a biografia do cantor Então eu acho Não acho certo esse negócio Eu acho que a pessoa Acabar se tornando mercenário No trabalho de Deus Ele quer ganhar Coisas de Deus Dinheiro Ele quer ter Ele quer incentivar jovens Com a bíblia Mas ele quer ter Alguém em troca Para ele Então ele incentiva Jovens A ler a palavra de Deus Ele também vai ganhando Mais de 100 reais Em cada bíblia Então a pessoa Acaba ganhando em cima Da obra de Deus A bíblia diz De graças recebestos De graças dai Pessoas Que é contratadas Para cantar Ofrecer louvores A Deus Cobrar Para que cobrar Ah ele precisa Para a banda Para as viagens que ele faz Com os CDs que ele vende Isso já basta Ele não vende CDs dele De vários cantores Em uma cidade Em uma congregação É o Brasil inteiro Somente os CDs dele Deles Dos cantores Já basta Para que cobrar Cobrar mil e mil reais Para oferecer Um, dois, três cantores A Deus Pessoas Que gastam dinheiro Para entrar Na sua própria igreja Por que? Porque um cantor De frente A sua própria igreja Agora ele não pode entrar Sem pagar Ele congrega ali Ele oferece louvores A Deus ali Só que agora Só que agora veio um dito cantor Para cantar Agora tem que cobrar Para ver o cantor Cantar Ofrecer um, dois, três louvores A Deus Então gente Essa é a minha opinião Não sei qual é a opinião de vocês Eu peço Por favor Deixe aqui nos comentários Comentários Que são dignos De ficarem Comentários Extrapolados Além daquilo Serão excluídos E eu espero a opinião de vocês Aqui embaixo Nos comentários É isso aí pessoal O vídeo de hoje foi esse Sobre a tal Bíblia Do Tales Roberto Se você gostou Dá um like Se você não é inscrito ainda Se inscreve Compartilha esse vídeo Divulgue para seus amigos Isso ajuda muito na divulgação Do meu canal Do meu trabalho Eu vejo que vocês estão gostando Isso me leva a fazer mais vídeos Para vocês É isso aí pessoal Até quarta-feira É isso aí Tchau